Olá, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explicou a novos prefeitos as ações do governo federal na área de educação. O objetivo foi ajudá-los a iniciar os mandatos. Assista agora a reapresentação da palestra do ministro durante o encontro nacional de novos prefeitos e prefeitas em Brasília. Nós somos já a sexta economia do mundo, somos o terceiro país que mais produz alimentos no planeta, temos uma indústria diversificada, uma cultura de paz, o Brasil tem estabilidade econômica, o Brasil tem uma democracia consolidada, separação de poderes, liberdade de expressão. Portanto, e um país rico é um país sem pobreza, nós estamos chegando lá, acabando com a pobreza absoluta no Brasil. Mas nós só seremos um país desenvolvido se nós tivermos educação universal e de qualidade para todos. E isso vale para todos nós que estamos aqui nesse plenário. Esse, seguramente, é um dos maiores desafios históricos da nação e é decisivo para as prefeituras que vocês vão governar para as suas cidades. Quer dizer, hoje os bons investimentos dependem cada vez mais da qualificação dos profissionais. A atração de investimentos depende da capacidade de ter bons profissionais, de ter uma educação de qualidade, de atrair equipamentos de educação de ponta. Portanto, a educação é decisiva para o município, para o país, para as famílias e para cada um dos brasileiros e brasileiras. Diante desse desafio histórico, vocês viram ontem que a presidenta tem dada a educação absoluta prioridade. A primeira vez que nós tivemos educação como a área de maior investimento do governo federal foi nesse ano de 2012. Foi o orçamento mais importante, onde nós tivemos maior crescimento nos investimentos, melhor desempenho. E isso a gente deve a uma presidenta que tem essa visão histórica e vocês sentiram ontem o compromisso profundo que ela tem com essa agenda. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que para a gente poder ter uma boa relação entre prefeitos e prefeitas e o MEC, vocês precisam participar do PAR, do Plano de Ações Articuladas. É inacreditável porque tem alguns municípios, seguramente os prefeitos que eu vou citar não estão mais aqui, porque eu acho que o povo já deve ter trocado, mas que ainda não fizeram o PAR. E o PAR é o planejamento de todos os investimentos, de todos os gastos que nós podemos fazer com vocês. Nós vamos repassar, além daquilo que já é o Fundeb, que já é automático, nós temos para aplicar diretamente na parceria com vocês 8 bilhões de reais esse ano. Não há como aplicar nada se não tiver o PAR. Portanto, a primeira recomendação que eu faço é que vocês se encaminhem depois desse encontro lá ao nosso... à sala 7. Nós temos lá um espaço do MEC e ali a gente pode apresentar todos os detalhes do PAR. Todas as prefeituras vão receber esse caderno. É de cada prefeitura. Aqui você tem todos os dados do seu município. Tudo o que o MEC fez, tudo o que o MEC vai fazer. E as novas administrações podem repactuar com o MEC as suas prioridades. Então, se você quer fazer... Se a prioridade é transporte escolar, é o caminho da escola, é ônibus. Se você quer avançar em inclusão digital, se a sua preocupação maior é recuperação da escola, se é mobiliário escolar, seja o que for, tem que estar previsto e pactuado. Tudo é feito pela internet. Vocês vão lá ver como é que acessa o site. Tem o portal ali. Eu fiz especialmente para esse encontro. Vocês entraram em www.mec.gov.br. Vocês já acessam o seu município com todas as informações disponíveis e além desse caderno que está à disposição de cada um. Então, a primeira recomendação indispensável é façam bem feito o PAR. Vejam com o secretário da Educação quais são as prioridades e nós vamos cumprir a nossa parte. Vocês só têm que fazer as prestações de contas que também vão ser orientados como fazer. A nossa primeira prioridade é creche. Vocês têm até 2016, anotem porque vocês vão ser cobrados por isso e nós também, até 2016, todas as crianças de 4, 5 anos terão que estar na educação infantil na pré-escola. Todas do município. É lei. Então, vocês vão ter todo o apoio para alcançar essa meta. Além disso, nós precisamos chegar em 2023, no PNE, com 50% das crianças de 0 a 3 anos na creche. O que é que nós... Por que creche? Porque é nessa faixa etária de 0 a 3 anos que as crianças desenvolvem as habilidades não cognitivas. Trabalhar em grupo, disciplina para o trabalho, aprender a conviver no espaço da escola. Então, tudo aquilo que a vida escolar vai exigir, que é a racionalização, a lógica, a abstração, depende desse momento fundamental da vida. O Prêmio Nobel de Economia de 2000, o Heckman, ele mostra exatamente, fazendo um estudo de crianças que foram para a creche com crianças que não foram, em bairros pobres dos Estados Unidos, ele mostra que aqueles que não foram, mais propensão à droga, ao crime, a desajuste nas famílias, enquanto que as crianças que passaram para a creche têm um êxito muito maior ao longo da vida profissional, escolar e familiar. Então, nós queremos as crianças nas creches. Nós estamos hoje, em 2000, nós tínhamos 9,4% das crianças em creche, hoje já temos 23,6%. Avançamos muito, nós temos que continuar nesse ritmo e chegaremos em 10 anos na nossa meta. Dos 20% mais ricos, 36,3% estão nas creches. Dos 20% mais pobres, só 12,2%. Então, as crianças que mais precisam das creches não estão na creche. Então, uma criança que tem uma família estruturada, que os pais são alfabetizados, ela chega na idade da alfabetização, 7, 8 anos, falando em torno de 12 mil palavras. A criança que vem da família pobre, que os pais não são alfabetizados, vai chegar nessa idade falando entre 4 e 5 mil palavras. A primeira vai se alfabetizar, a segunda não. Então, a creche é fundamental para o passo seguinte, que é a alfabetização. Então, nós estamos fazendo algumas creches bem bonitas, vocês estão vendo ali as fotos, nós passamos aí um conjunto de imagens, que são fotos que mostram a qualidade das creches que nós estamos fazendo. É difícil encontrar no município um padrão como esse que o MEC está oferecendo. Então, a partir do dia 4, agora, nós estamos abrindo a inscrição em novas creches, dia 4 de fevereiro até 31 de maio. Então, vocês têm de 4 até final de fevereiro, março, abril e maio, para fazer a inscrição pelo CIMEC, pelo site do MEC. Você já pode, depois, aqui no nosso espaço, na sala 7, verificar como é que faz isso. Vocês têm que garantir o terreno, o domínio pleno do terreno. E nós temos uma novidade que nós vamos ofertar a partir de agora. Nós estamos terminando uma licitação de novos métodos construtivos, pelo regime de RDC, é um regime diferenciado de contratação. Então, ou você faz a licitação, o projeto básico que a gente entrega tem que cumprir. A licitação, se você quiser fazer, demora em torno de 6 meses, a construção da creche está demorando um ano e oito meses. Nós queremos acelerar isso. Então, nós vamos entregar para vocês uma segunda opção, que são creches pré-moldadas. Em 6 meses, nós entregamos a creche pronta. Você vai fazer a opção método tradicional ou a contratação de creches pré-moldadas. Então, vocês podem terminar, seguramente, esse ano, já inaugurando o creche no seu município e dando uma resposta à expectativa que os eleitores, evidentemente, têm e o cidadão estão exigindo. Todo mundo está precisando de mais creche. Além disso, nós estamos antecipando o pagamento, enquanto o Fundeb não vem, de creches conveniadas ou creches próprias para crianças novas que estão ingressando. E preste atenção, a presidenta disse isso ontem, todas as crianças do Bolsa Família, e tenho certeza que a ministra Tereza deve ter tocado nesse assunto, todas as crianças que estão cadastradas no Bolsa Família e vocês levarem para a creche, a gente paga o Fundeb mais 50%. E nós aumentamos em 67% o valor da merenda escolar na creche. Então, tem mais recursos para a merenda, mais recursos para o custeio, 50% a mais se a criança for do Bolsa Família. Vocês têm a participação do MEC no custeio. E a gente, toda a construção é responsabilidade do MEC, a gente paga antecipadamente, inclusive o imobiliário, todas as etapas. A única obrigação de vocês é construir ou agora contratar essas empresas, que eu acho que são certificadas pelo IMET, pela Fundação Falkenbauer. Portanto, é a mesma qualidade, acústica, temperatura, resistência dos materiais, é tudo certificado, só que o processo construtivo é bem mais rápido. A presidenta Dilma entregou 749 creches nesses dois anos, e a nossa expectativa até o final desse ano, nós vamos ter em torno de 2 mil creches já prontas, que já estão com mais de 80% construídas, ou em processo de atingir essa meta. No primeiro semestre, umas 500 creches prontas. E ainda vamos ter um salto importante aí na oferta de creches. Nós temos um painel de controle, vocês não conseguem ver, mas do lado esquerdo ali, tem lá aquele verdinho, é o seguinte, vocês têm que prestar conta do que está fazendo a cada 30 dias. No amarelo é 45 dias e o vermelho é a cada 60 dias. Não prestou conta, a gente começa a mandar mensagem, primeiro para o telefone da prefeitura, e depois direto no celular que a gente descobriu de vocês. E bem cedo para o pessoal lembrar. Então, presta conta para a gente poder fazer todos os pagamentos. E do lado direito tem fotos, as obras são fotografadas, a gente vai acompanhando e quando está pronta também são disponibilizadas. Então, nós podemos botar nossas crianças na creche, vamos trabalhar fortemente nesse programa, e eu tenho certeza que nós vamos ter um resultado muito grande com vocês. Nós já temos hoje 5.678 creches sendo construídos, e vocês têm então, de 4 a 31 de fevereiro, nós vamos ofertar mais 3.288 creches. Então, tem muita creche para ser apresentada, e teremos aí uma boa parceria. O outro programa que eu queria dar muita ênfase com vocês, porque, na realidade, vocês são o principal parceiro do MEC. Vocês pegam a criança, na realidade, antes de nascer, e entregam, no mínimo, com 15 anos, quando está entrando no ensino médio. Vocês cuidam a maior parte da vida das crianças na escola, vocês têm a maior responsabilidade, portanto, você tem que ter o tratamento preferencial na relação com o MEC, pela responsabilidade que vocês têm. Nós estamos fazendo um segundo programa, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Nós já tivemos adesão de 5.325 cidades. Alguns municípios não aderiram, e os 27 secretários de Educação dos Estados aderiram ao PAC. O que é o PAC? Nós vamos entregar para vocês todo o material pedagógico do primeiro ciclo, que é primeira série, segunda e terceira série. Nosso objetivo é alfabetizar todas as crianças do Brasil até oito anos de idade. Porque qual é a situação hoje? Paraná e Santa Catarina, 5% das crianças não se alfabetizam até oito anos de idade. Só que no Nordeste, onde a pobreza é maior, o histórico da pobreza é mais longo, a desigualdade social é maior, 23% das crianças não se alfabetizam. Então, nós temos estados como Alagoas, 35%. Maranhão, 34%. Pará, 32%. Então, nós precisamos assegurar o direito de aprender a ler e escrever para todas as crianças, e nós vamos dar todo o apoio que tem faltado para isso. Todos os professores, alfabetizadores e professoras, nós temos 362 mil professoras e professores, hoje dando aula no Brasil inteiro, nós vamos pagar R$ 200,00 a mais por mês de ajuda de custo, uma bolsa, para participar do programa. Todos têm direito. Temos 18 mil... Temos 18 mil monitores que vão fazer o acompanhamento de todo esse processo ao longo dos próximos três anos, que recebem também uma bolsa de R$ 765,00. Todo município tem um coordenador pedagógico, já foi escolhido para quem aderir ao PAC, vocês podem manter, se trocar, troquem o mais rápido possível, por favor, façam uma escolha técnica, competente, porque isso vai fazer a diferença ao longo da vida dessas crianças. Todo o material pedagógico vocês vão receber, tanto para os alunos como para os professores, tudo, e nós estamos mandando uma biblioteca, um cantinho de leitura para ficar na sala de aula. Não vai faltar livros, jogos, tudo o que ela precisa, foram 36 universidades trabalhando nesse projeto. Então vai ter monitor, vai ter orientação, acompanhamento, vai ter que prestar conta criança por criança, e atenção, nós vamos avaliar ao final desse ano, se as crianças de oito anos, quem vai avaliar o INEP, é uma avaliação externa, se elas sabem ler, escrever, interpretar um texto, e se domina as primeiras contas. Vai ter avaliação em todas as escolas do Brasil. E o ano que vem nós vamos avaliar aos sete anos e aos oito anos. Esse ano vamos avaliar só no terceiro ano, no ano que vem, no segundo e no terceiro. Porque aí a gente já sabe onde está a dificuldade com os sete anos para corrigir e tentar alcançar todo mundo até oito anos de idade. Eu acho que se vocês fizerem isso, vocês já mudaram a história das cidades. Todas as crianças do seu município para aprender a ler e escrever, vocês sabem o quanto pesa para um cidadão hoje não ter o domínio pleno da leitura, interpretação do texto. E nós gastamos nove bilhões de reais por ano só, só, com a repetência na escola. Você tem que fazer de novo o que você não fez bem feito com o aluno. E qual é o problema fundamental? A raiz é essa. Não domina a leitura, não domina a interpretação de texto, não domina os princípios básicos da aritmética para aprender cálculo e matemática. A criança não se desenvolve na escola. Então, a alfabetização na idade certa é um programa que está totalmente pronto. Os municípios que já aderiram já estão acompanhando. Eu daria muita importância a esse coordenador. Você chame lá toda hora para vir acompanhar, verificar, visitar as crianças. E vamos fazer o Brasil aprender a ler e escrever. Vamos ajudar a combater a maior chaga da sociedade moderna, que é o analfabetismo. Além do pacto, nós estamos reabrindo também para vocês a contratação de quadras e coberturas de quadras. São essas quadras, são espaços bem bonitos, eles também são definidos. Nós vamos ofertar mais à frente também, ainda não está pronto, as quadras pré-moldadas para acelerar a construção, tem sido um pouco lenta. Das quadras financiadas em 2011, nós já entregamos 100, temos 820 em obras. Então, nós temos aí, nós vamos agora abrir mais as quadras para escolas com mais de 100 alunos. Antes eram 500, agora é 100. Então, abriu principalmente para os pequenos municípios, porque isso é fundamental para fazer educação física, aproveitar a Olimpíada para criar um espírito olímpico, dá para ter um requeio protegido do sol, protegido da chuva. Então, é um espaço muito importante. Quando a escola não tem esse espaço, você pode construir até 500 metros da escola. Mas o terreno tem que ser próximo da escola ou ao lado da escola ou dentro da escola. Vocês têm que resolver o terreno, o resto a gente financia, entrega o projeto e paga antecipadamente também para vocês. Nós temos um outro grande desafio, que é a valorização e a formação continuada dos professores. Não há educação sem a relação professor-aluno. O professor é indispensável no processo de aprendizado e na pedagogia. Então, criar uma boa relação com os professores é investir na sua formação. Nós temos a Universidade Aberta do Brasil. Hoje, nós temos 270 mil matrículas na Universidade Aberta do Brasil, 52,5% em licenciatura. É o ensino à distância e muitas prefeituras têm o polo da Universidade Aberta. Mas nem todos os prefeitos estão cuidando como deveriam do polo. Então, eu peço atenção a isso, que vocês cuidem, acompanhem o polo, porque senão nós vamos ter que transferir o polo para outra cidade. Eu tenho certeza que quem não estava cuidando já não está aqui também, já perdeu a eleição, vocês já botaram para fora. Mas cuidem bem do polo para a gente poder ter um polo ali que faça a formação dos professores com carinho. A oposição toda bateu pó, você viu, né? Então, é muito importante a coisa do polo. Nós temos uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que é o piso nacional salarial dos professores. O MEC apenas publica os parâmetros que a lei exige. Hoje, o MEC tem consciência e vocês também, os governadores, e os próprios professores, porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação tem demonstrado abertura para buscar construir uma alternativa. Uma lei, do meu ponto de vista, será tanto melhor se ela for pactuada entre prefeitos, governadores e professores com a CNTE. Porque a lei como está, ela, ao longo dos próximos anos, ela tensiona demais as finanças municipais e estaduais, e nós temos que ter um crescimento salarial dos professores que seja sustentável e progressível e que seja compatível com os recursos orçamentários que as prefeituras e os governos têm. A Undime, que reúne os secretários de Educação Municipal e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, fizeram uma proposta de alteração. Cabe ao Congresso votar agora esta matéria. Tem mais de um projeto sendo discutido, o Congresso precisa votar, nós temos que resolver isso em 2013. É muito importante que a gente tenha um piso que seja compatível com a capacidade de pagamento dos municípios e dos governos federais e dos governos estaduais. À disposição do MEC, a gente repassa todo o Fundeb, todos os recursos são repassados aos municípios, mas nós reconhecemos que há problema da forma como a lei foi aprovada e há o compromisso da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, da Undime, e nós estamos discutindo também com o Concede, que são os secretários de Educação dos Estados, para ver se a gente consegue chegar a um amplo entendimento sobre essa matéria para o Congresso ajustar a legislação que valorize o professor, que garanta o piso, mas de forma um crescimento compatível com a receita dos municípios e dos Estados. Nós temos um outro programa que é muito importante do meu ponto de vista e que acho que vocês deveriam dar muita atenção, que é a Educação Integral. A nossa meta para 2014 eram 30 mil escolas. Nós já cumprimos em 2012. Já temos 30 mil escolas com Educação Integral. Vocês é que vão demandar. Quando a Educação é integral, mais Educação, nós temos 7 horas de jornada escolar. Nós pagamos 3 refeições, pagamos os monitores, a escola escolhe quais os campos que ela quer trabalhar no contraturno dos alunos, ou seja, se tem aula de manhã, o que vai fazer à tarde. Então, tem uma parte de cultura, atividades culturais, e nós damos os instrumentos musicais, tudo o que precisa. Tem uma parte de jogos, nós damos equipamentos para desenvolver as atividades esportivas na escola. Nós temos uma parte, além de jogos e cultura, esporte, que todas as escolas querem, vai ter uma parte de reforço escolar. Nós vamos disponibilizar, por exemplo, agora, todas as aulas de matemática e ciências do professor que é traduzido em português através do ProInfo, que é o nosso laboratório de informática, que já está em 200 mil escolas, poderem trabalhar o reforço pedagógico. Principalmente, usar o mais Educação para reforçar o português, a matemática e ciências. Essas três dimensões. Eu queria chamar também, que eu não tinha visto aqui, o Chagas, que é a nossa secretária de junto, também trabalha com a gente. E estou vendo ali o Jorge Guimarães, presidente da CAPES, que também faz as bolsas de estudos e financia a bolsa PIBID para os alunos de licenciatura trabalharem na escola pública, para vocês conhecerem todo mundo e depois poder reclamar. Porque quem está na vida pública e não gosta de pressão, reclamação, é que nem guarda noturno que não quer trabalhar de noite. Então, pode pressionar, encaminhar, demandar. Nós estamos aqui para prestar serviço e ajudar aí na gestão. Então, nós temos aí mais 30 mil escolas para serem incluídas no programa mais educação de educação tempo integral. Então, por favor, coloquem no par, vejam, às vezes, a escola não tem espaço. Então, o que as prefeituras fazem? Fazem uma parceria, por exemplo, com o clube da cidade. Tem lá um espaço que pode colocar. Às vezes, a igreja tem um centro comunitário que as crianças podem ficar no período contraturno. Então, mesmo onde não dá espaço, se tiver alguma criatividade e for confortável para as crianças, nós estamos permitindo. Isso melhora a qualidade da educação e dá um salto. É o caminho, é a gente ampliar a rede escolar e avançar na educação tempo integral. A presidenta deu muito destaque que isso aonde. Um outro projeto que eu quero chamar a atenção é o caminho da escola. Ônibus, lancha e bicicleta. Os ônibus, até nós pusemos alguns na entrada aqui para vocês verem a qualidade do ônibus. A nossa prioridade são para os municípios com área rural. E aqui não tem grande e pequeno, não. É para todo mundo que tem terra e os alunos comerem poeira tem direito ao ônibus. Porque quando chove as crianças não conseguem passar muitas vezes na estrada. então os ônibus são 4x4, total segurança, são desenhados só para isso e nós entregamos o ônibus ponta. Vocês podem aderir ao processo, se quiser comprar mais com recursos próprios também podem. E nós temos também ônibus por viver sem limites, que são para crianças com problemas de mobilidade. Então, esse ano nós entregamos 14.263 ônibus. Então nós temos mais 10 mil ônibus a serem distribuídos a lancha agora, nós fizemos um modelo mais moderno, mais seguro e mais importante. Ela é com motor a diesel, então dá muito mais segurança e mais longevidade do motor. Vocês podem optar, principalmente os municípios do norte do país. E tem a bicicleta também com capacete para a criança às vezes ir até o local em que o ônibus passa para pegar. E não tem comparação mandar a criança em Kombi e van. O ônibus é outra qualidade, é outro padrão, é 4x4 e dá total tranquilidade para vocês e muito mais capacidade de resistência. O outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês são as compras governamentais. O MEC oferece, por exemplo, mobiliário escolar. Nós temos lá equipamentos de cozinha agora, temos uma série de equipamentos de cozinha para vocês, fogão, geladeira, freezer, tudo o que precisa. Nós temos ventiladores, arrefrigerado, e você sabe como é que fica a nossa sala de aula no período do verão, principalmente no nosso querido Nordeste Brasileiro. Nós temos instrumentos musicais e eletrônicos, nós temos a parte de uniformes escolares, uniformes vocês têm que comprar com recurso próprio, material escolar também, o resto tudo nós podemos ofertar. Agora, qual é a vantagem de comprar no pregão eletrônico do MEC? É tudo certificado pelo Inmetro, qualidade, conformidade, agilidade, você não precisa fazer uma licitação e perder o tempo que vocês pedem para fazer um processo licitatório com as pendências judiciais. Tem agilidade. E o preço? Porque como nós compramos nacionalmente, o preço é muito mais barato e muito mais acessível. Então, vocês passem lá no espaço do MEC, vocês vão ver tênis, roupa para ginástica, material escolar, mochila, lápis, caderno, borracha, o que vocês quiserem para a escola, nós temos lá disponível para atender vocês. E alguns equipamentos, como cozinha, mobiliário escolar, ventilador, acondicionado, nós, o MEC oferta, se tiver dentro do PAR, nós podemos ser parceiro também nisso. Além das compras governamentais, eu queria chamar a atenção do PRO na campo. nós fizemos um programa específico para o campo. Primeiro, todo o material didático a partir desse ano é voltado para o universo rural. Quer dizer, não adianta as crianças do campo chegarem em casa, ligarem a televisão, só ver imagem da cidade. A novela é na cidade, tudo acontece na cidade. A gente precisa valorizar mais o campo brasileiro, as raízes, as tradições, a cultura, da importância ao homem do campo, as raízes da terra. Então, todo o material pedagógico agora é voltado para essas raízes, para a valorização do campo. Nós construímos, esse ano, 345 novas escolas rurais e vamos construir mais mil esse ano. Então, quem tem escola rural, que precisa de uma escola nova, pode entrar no programa e nós vamos atender. São escolas de excelente padrão. Além das escolas rurais, nós estamos também reformando as escolas existentes, porque muitas não têm banheiro, vocês sabem disso, às vezes não tem água, às vezes não tem luz. Então, nós repassamos recursos esse ano, em 2012, para 6.645 escolas rurais. Nós queremos universalizar essas condições de acesso à energia, à água, saneamento e, ao mesmo tempo, construir escolas mais modernas, mais adaptadas ao campo. E o transporte ajuda a gente a fortalecer e estimular uma boa educação no campo brasileiro. Nós também distribuímos 5 mil equipamentos de informática para o campo, 47 mil laptops. Nós estamos também informatizando as escolas rurais para prestigiar essa molecada do campo, que é o terceiro país que mais produz alimentos. Nós estamos há 10 anos o país que mais exporta alimentos para o mundo e nós temos que tratar o nosso campo, com a importância que ele tem para a história econômica, para o Brasil e mesmo para a demanda de países que não têm a mesma condição. Então, nós estamos dando muita atenção ao Pronacampo. E também temos um programa específico para as escolas indígenas, tanto em termos de alimentação, cultura, material pedagógico, ele é muito específico em relação às escolas indígenas, tem todo um tratamento que a gente faz em parceria com a FUNAI. O outro item que eu queria chamar a atenção é o Pronatec. A presidenta falou ontem rapidamente disso. Nós lançamos, isso é um caminhão do Pronatec, o Etec Brasil. Nós lançamos o Pronatec há um ano e alguns meses e um ano nós tivemos dois milhões e meio de matrículas. O que é o Pronatec? Ensino Técnico Profissionalizante. Num primeiro momento, a gente só dava o ensino profissionalizante para os estudantes que já tinham o ensino regular. Ou seja, ele estava fazendo o ensino regular e concomitantemente estava fazendo o Pronatec algum ensino técnico profissionalizante. A partir de agora, nós também abrimos para o subsequente, ou seja, ele já se formou no ensino médio e vai fazer o ensino técnico profissionalizante. E, se ele quiser voltar a estudar, ele também pode fazer. Está aberto a porta agora do Pronatec. Nós trabalhamos em parceria com o Senai, com o Senar, com o Senac, com todo o Sistema S, que são parceiros fundamentais na contratação desses cursos. Então, por exemplo, todos os trabalhadores desempregados que receberam o segundo seguro-desemprego têm direito ao Pronatec. Todas as famílias do Bolsa Família têm direito ao Pronatec. E os jovens, nós utilizamos a nossa rede dos institutos federais e o Sistema S. E vocês sabem que, se quiser atrair bom investimento, precisa ter mão de obra técnica profissional. nós estudamos todas as cadeias produtivas do Brasil e a expansão dos institutos federais e da rede do Senai, o governo federal está financiando um bilhão e meio de reais para ampliar o Senai, vai ser feito para impulsionar as cadeias produtivas da região de vocês. Ou seja, o que é que vai gerar um emprego no futuro e preparar o jovem? Porque não basta simplesmente atrair uma empresa para a região, para o município, e aí a mão de obra qualificada vem toda de fora da cidade. O que nos interessa é atrair e valorizar o município para disputar os melhores empregos. E vocês podem demandar vagas no Pronatec. Nós temos hoje 2.450 municípios que estão participando do Pronatec, metade não está. Então, se organizem através da Secretaria de Ciência Social. Nós temos no portal do MEC, vocês podem ver lá na sala 7, tem toda a orientação, entrar, apresentar a demanda para a gente ou atender imediatamente nas vagas da região, se nós não tivermos resposta imediata, a construção desses novos centros do Senai e dos Institutos Federais vai trabalhar nessa direção. Eu não vou ler aqui para não ficar chato, mas tem 27 municípios, nós ofertamos na ampliação dos Institutos Federais, 208 municípios foram escolhidos. E 27 até agora não apresentaram o terreno. Então, é o seguinte, vocês têm um mês para apresentar, não apresentou, tem muita gente que quer aqui e vai levar. Nós não vamos ficar mais esperando, o sujeito está escolhido e não entrega o terreno. Então, entregou, entregou, não entregou, passe bem, tem fila para andar e nós vamos cuidar de quem tem mais agilidade. Nós queremos construir os Institutos Federais e acelerar o programa do Pronatec, o Brasil não tem tempo a perder na educação. Então, entregue, resolvam até 15 de fevereiro. Eu não vou ler o município para não ficar chato, o pessoal passar vergonha. Não entregou até 15 de fevereiro, não adianta voltar porque vai entrar no fim da fila, a fila vai andar. Isso vale para todos os Institutos. Oi? Não, os prefeitos novos, eu prometo que amanhã está mandado diretamente através do e-mail o seu município, o que está esperando para vocês terem informação. Porque eu sei que ainda tem os caras que pedem a eleição nem para passar as informações para o outro, passa. Eu tenho certeza que não volta depois. Então, nós vamos passar todas as informações para vocês. E, na hora que você receber esse caderno aqui, está tudo previsto lá, está tudo desenhado, o que ele não passou para vocês, vocês vão ter hoje, vão aprender a acessar o site do MEC e tudo que vocês têm direito, vocês podem fazer. Bom, um outro item que eu particularmente tenho dado muita importância, muita importância, que é a educação digital. Nós não podemos querer formar os nossos filhos, os nossos netos com os netos que nós fomos formados, porque nós temos novas tecnologias que precisam ser utilizadas. O quadro negro, a lousa, é um instrumento do século XVII. Nós estamos no século XXI. Então, continuamos usando a lousa na escola, continuamos, mas a tecnologia da informação, ela é fundamental. O Brasil é o terceiro país onde mais se vende computadores no mundo hoje. Então, nós precisamos trabalhar essa nova geração para essa sociedade do futuro. Então, nós temos um conjunto de programas, de equipamentos. Esse aí, por exemplo, é um projetor digital. O que esse projetor digital faz? Pega a parede na sala de aula, ou o quadro, a lousa, e projeta a internet interativa, transforma a lousa numa internet. E esse é o equipamento, tem aquele teclado ali, é um teclado de internet, como se fosse um computador projetando na lousa, e, ao mesmo tempo, se eu tiver um tablet, eu posso usar o meu tablet para usar esse equipamento projetor e botar. Esse é o tablet que nós estamos distribuindo, custa 273 reais o de 7 polegadas e 278 reais o de 7 polegadas, 462 reais o de 10 polegadas. Certificado pelo Inmetro, processador, memória RAM, tela de toque, melhor qualidade de equipamento, é tudo amarelinho para saber que é dinheiro do povo, que foi investido, e, se mais, se perder, a gente a distância e não utiliza o material, não vai servir para nada. Então, não adianta roubar, porque não vai resolver. Nós temos o controle de cada equipamento, a gente destrói o equipamento à distância, vai ficar uma caixa vazia. Então, esse é um equipamento, esse ano, o MEC está, junto com os governos do Estado, que são responsáveis pelo ensino médio, onde está a nossa maior dificuldade, nós vamos distribuir 600 mil tablets para todos os professores de ensino médio. O que vai no tablet? Todos os livros didáticos, por exemplo, ele é professor de física, todos os livros de física estão lá em PDF, no tablet que ele vai receber. Se ele é professor de matemática, todos os livros de matemática. Além disso, tem mil objetos pedagógicos para dar aula. Você quer dar uma aula de biologia do corpo humano? Em vez de você desenhar um corpo humano na lousa, você usa um corpo humano mesmo, usando a internet, o esqueleto, os músculos, o sangue, o coração, tudo isso disponibilizado para a gente melhorar a sala de aula. Então, a inclusão digital é um instrumento para a gente dar um salto no processo de formação. Para vocês terem uma ideia, nas universidades dos países da OCDE, os países mais ricos, metade dos cursos hoje são ensino à distância. No Brasil, é só 14%. Vai aumentar a nossa participação. Nós estamos criando agora no MEC, esse ano, uma universidade livre. Todos os cursos das universidades federais, nós vamos disponibilizar na internet, qualquer um pode entrar, assistir, ver palestra, curso, o que quiser. Todos os seminários que a CAPES, o Jorge financiaram, vai ser obrigatoriamente, vai ter que botar na internet. Nós temos 200 mil teses acadêmicas já digitalizadas na internet. Então, a internet é um instrumento pedagógico, nós vamos distribuir tablet, projetor, laboratório digital, isso faz parte do PAR e vocês podem acessar e nós daremos... Agora, tem que formar o professor para usar bem o equipamento. Então, nós estamos distribuindo e formando, primeiro no ensino médio, depois nós queremos descer para os professores do ensino fundamental. E as escolas, 200 mil escolas, já tem um laboratório de informática que tem que ser mantido, estimulado, para os meninos poderem utilizar. E dos professores, depois nós queremos chegar nos alunos. Se vocês quiserem ampliar o programa, tem várias prefeituras que estão fazendo, vocês podem ampliar. É uma decisão de vocês, vocês façam o planejamento, vejam o que é prioridade, nós vamos acompanhar vocês. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é o Enem. Esse ano nós tivemos 4 milhões e 100 mil estudantes no Enem. O que o Enem permite? O jovem da cidade de você faz o Enem, ele tem direito a 1 milhão e 100 mil bolsas do ProUni, tem 600 mil bolsas do FIES, agora tem as cotas em 4 anos, metade de todos os cursos em todos os turnos das universidades federais serão para os alunos da escola pública, porque eles são 88% dos alunos do Brasil, 88%. E me perguntam ainda por que a gente fez uma cota para os mais pobres. Eu vou dizer por que nós fizemos. porque os 20% mais pobres desse país, só 0,5% tinham diploma ou cursavam universidade em 1997. Melhorou muito, hoje é 4,2%. Só que os 20% mais ricos, 47% tem diploma universitário. Onde está a desigualdade? Está na escola. Onde é que a gente acaba com a desigualdade? É na escola. Por isso vai ter direito sim à escola pública, à universidade pública, os alunos da rede pública, não só os pobres, mas também há uma cota racial. Porque em 1997 só 2% dos negros tinham curso superior ou cursavam uma universidade. Hoje já são 10%, melhorou muito. Só que eles são 51% da população. Então a universidade vai ser uma política de inclusão social. E eles vão ter uma bolsa de assistência permanência e nós vamos fazer uma política de tutoria para reforçar pedagogicamente para que eles tenham pleno desempenho. E o que que a Enem mostrou? Na ampla maioria dos cursos a diferença de nota é mínima. Ou seja, como os alunos da escola pública são 88% e da escola particular só 12%, a média da escola pública é mais baixa. Mas o topo, eles são muito bons. Muito bons. E eles estão tendo um desempenho excelente. E esses jovens, quando tem chance, eles agarram com o idente. Vocês sabem a importância que tem na vida, por exemplo, de uma família que nunca ninguém da família teve um curso superou quando alguém entra a responsabilidade e a seriedade que eles lutam. Isso vai mudar a história da distribuição de renda, do conhecimento, da cultura e do poder no Brasil. Nós vamos dar prosseguimento. Além disso, quem tirar mais de 600 pontos no Enem tem direito a ciência sem fronteira, tem 101 mil bolsas, ele pode se inscrever nas melhores universidades do mundo e passar de um ano a um ano e meio cursando na graduação, além de doutorado e pós-doutorado. Então, os melhores alunos nas melhores universidades. Todos que tirarem mais de 600 pontos esse ano no Enem vão receber uma senha para fazer um curso de inglês, que é o melhor curso que existe no mundo, interativo, corrige pronúncia, é o que a China usa, os principais países usam, e nós vamos fazer polos presenciais, que todos os alunos das federais também vão ter direito, para reforçar o aprendizado do inglês. E vamos fazer o TOEFL para 500 mil alunos, o TOEFL é o exame de proficiência inglês, para que eles possam acessar o Ciência Sem Fronteiras. Então, cuidem da educação até 15 anos, que daí para frente nós cuidamos e vamos dar muita oportunidade para o jovem. Imagina o jovem do teu município receber uma bolsa de estudo, entrar nas melhores universidades e fazer depois um curso no exterior e voltar para o município. Ele vai trazer novidade, ele vai trazer qualidade, ele vai trazer investimento, vai ser empreendedor, vai ser um formador. Então, a educação muda a história do município e muda a história do Brasil. Por último, só mais dois comentários, o IDEB. No final desse ano, vai ter, vocês vão passar pelo primeiro IDEB, quinta série e nona série, matemática e português. E no dia seguinte, vai estar estampado qual é o IDEB do município. E vocês vão ser cobrados, mesmo não tendo responsabilidade, muitos não terão pelo período anterior, mas vão ser cobrados como eu serei cobrado. Então, a primeira recomendação que eu faço para vocês e o secretário de educação pode entrar em contato com a Undime, que a gente dá suporte, o Luiz Cláudio faz esse exame de avaliação. Nós podemos ajudar a vocês fazerem o simulado em português e matemática para a quinta e a nona série. Os alunos treinarem o que vai ser a prova Brasil. Tem muitos municípios fazendo isso e depois os meninos têm melhor desempenho, porque você sabe antes onde é que estão as deficiências, qual é a área da disciplina que não está bem em português e matemática para ter um bom desempenho. Então, façam simulados na quinta e na nona série. Vocês podem fazer, o INEP vai oferecer todas as questões para vocês fazerem e a rede pode preparar melhor para ter um bom desempenho. Olhem o IDEB com carinho. Põe uma plaquinha na porta, assim, no gabinete, põe assim, IDEB, para todo dia se acordar. Então, põe no quarto, é melhor ainda. Todo dia se acordar e olhar para o IDEB. Porque se vocês crescerem no IDEB, a história vai parabenizar e vai aplaudir. E eu tenho certeza que o Brasil vai atingir as metas. Nós já superamos as metas nos anos iniciais, estamos bem nos anos finais, mas podemos ir cada vez melhor. E isso, qualidade na educação é tudo, vamos investir fortemente nisso. E não se esqueçam que as crianças com oito anos, no final do ano, vão ter um teste. Nós vamos lá, o INEP vai avaliar, sabe ler, escrever, interpretar os textos, as primeiras contas. Então, olhem para a terceira série, olhem para a quinta, olhem para a nona, com atenção especial, porque ali vai ser a avaliação esse ano de vocês. Por último, nós temos o Plano Nacional de Educação, que está sendo votado agora no Senado Federal, e é muito ambicioso e muito generoso. São metas muito ambiciosas da educação. E aí, no final, para alcançar todas essas metas, a Câmara votou 10% do PIB para a educação. O que eu tenho dito? O prefeito não tem como ir lá no PIB e trazer verba para a educação. O governo do Estado também não, e nem o MEC. O PIB não entra no meu orçamento, só entra no meu orçamento o que tem de receita aprovado pelo Congresso para vocês na Câmara Municipal. Então, não adianta dizer que eu tenho o PIB quando eu não tenho o PIB. Para chegar a 10% do PIB, hoje nós estamos 6,1%, nós estamos crescendo fortemente, investimento total, nós precisaríamos mais uns 200 bilhões de reais, mais cinco CPMFs. O Congresso não vai criar CPMF nova, nem vai criar imposto novo. Então, como é que a gente aumenta? Vocês têm como cortar metade do orçamento das outras áreas para botar a educação? Não tem. Nem eu tenho. Nem o governo federal. Então, realisticamente, só há uma fonte de recursos que permite dar esse salto. E eu só queria terminar dizendo isso. O petróleo é uma energia não renovável. É uma riqueza que vai acabar. Primeiro, o que é que nós vamos deixar no Brasil pós-petróleo? Segunda questão que eu queria chamar a atenção. Além disso, que o petróleo, muitas nações que foram grandes produtores exportadores de petróleo, o que é que viraram? O que é o Iraque? O que é o Irã? O que é o Congo? Mesmo alguns países próximos, a gente pode fazer esse balanço. No início dos anos 70, o Celso Furtado escreveu um livro dizendo que a Venezuela, que tinha descoberto os grandes campos de petróleo, poderia ser o primeiro país desenvolvido na América Latina ou não. Foi a mesma época que a Noruega descobriu. A Noruega criou um fundo soberano e vinculou as políticas sociais e estratégicas. E a Venezuela teve os problemas que nós conhecemos. As dificuldades, todo esforço que tem sido feito, as dificuldades que foram herdadas desses 40 anos. O Brasil não tem por que repetir esses erros. Nós temos que dar um destino nobre à receita do petróleo. Não podemos usar por 10, 20 anos e os nossos netos não terão esse direito. Olha, eu sinceramente acho que não é fácil essa decisão para ninguém. Eu seguramente não vou estar aqui, nem vocês vão estar aqui. Mas qual é a nossa herança histórica? Qual é o Brasil que a gente vai deixar? O que é que vocês mais vão se orgulhar quando terminar o mandato? Será que é o asfalto na rua? É muito importante arrumar uma praça, melhorar a qualidade da mobilidade? Mas não tem herança mais importante para essa nação do que a gente colocar a educação de qualidade e formar aqueles que nascem no seu município para serem cidadãos plenos, poderem crescer, se desenvolver e acessar o mercado de trabalho. É por isso, sinceramente, os royalties têm que ir para a educação e para a sala de aula. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da palestra do ministro Aloysio Mercadante durante o encontro nacional de novos prefeitos e prefeitas em Brasília. O tema foram as ações na área de educação. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. E aí แES 생ish em Brasília